O Repórter 10 Negócios conta aqui já com a força tarde, os policiais da viatura módulo da região do Grande de Nisseu conseguiu fazer a apreensão de um menor de idade que fizeram um arrastão. Eram três indivíduos, andava no ônibus 436, 436. As informações é que eles fizeram, tentaram fazer um arrastão, celulares, bolsa, dinheiro. O que foi que eles chegaram lá? Os três indivíduos entraram no ônibus ali no Tancredo Neves e anunciaram o assalto de frente ao Carvalho até a subida da ponte do rio Poti aqui no Tancredo Neves. Todos e facão na mão, parecia o rimê. Faca, facão, ameaçando as vítimas, as mulheres, os passageiros que estavam dentro do ônibus, o motorista, o cobrador e levando seus pertences. A gente se prontificou a dar apoio à RONI 04. Foi a primeira guarnição que foi abordada para a RONI 04. Aí ela via a rádio, divulgou. Aí nós estávamos já nas mediações da Vila da Guia. Aí, acreditamos por ser perto, nós prontificamos a reforçar, a dar auxílio à RONI 04. Trai o que do senhor? Levaram o que? Qual foi o bichão que levou o senhor? Levaram o meu colar e os celulares das vítimas. Graças a Deus, apareceu um policial lá e conseguiu dar êxito à prisão de um dos indivíduos. E o pior é que é menor de idade? Esse que aparece no vídeo? Esse que aparece no vídeo é menor de idade. Tem uns 16? Segundo a... Ele relata que tem 16, 17 anos. Ele completou 17. Ele já tem passagem? Já tem passagem, esse menor de idade? Segundo o agente aqui, ele tem um... Já um... Um problema envolvendo mesmo, mas quando ele residia no Santa Bárbara... Assalto? É um 57. Um 57, né? Um 57. O que é o procedimento agora, comandante? Tanto é que a documentação dele já foi expedida aqui, uma cópia. Sai do nascimento. E aqui a gente, registrando aqui mais um flagrante do Repórter 10.